Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando pelas garras da patrulha mais o rabo de foguete E ele está de volta, e você me pergunta ele e eu digo Tizio Quarta-feira 10 da manhã, Tizio ganhou a delação premiada Pra quem não sabe o que é delação premiada, é uma forma do cabueta receber uma pena menor Ou seja, ele entrega os outros e tem a pena dele diminuída Resumindo, ele lasca os outros pra tirar o dele da régua E com a delação premiada, Tizio foi levado para um local escondido Meu irmão doido, olha aí, tô hospedado no hotel, maluco Que vista massa, doido E observando as pessoas passarem lá embaixo, Tizio teve uma ideia Quis voltar os tempos de criança Meu irmão doido, era muito massa Toda vez que eu passava férias na casa de titia, eu dava o maior valor Ficar cuspindo na cabeça negra a hora que passava lá embaixo Pois não é que Tizio resolveu fazer a mesma coisa? Tizio se aproveitou que tava no quinto andar e começou a cuspir na cabeça dos outros Ele ia lá, cuspia pela janela e pulava em cima da cama Ficava nesse vai e vem Meu irmão é muito massa, vou cuspir de novo, olha aí Agora vou pular na cama doido Pois é, só que nesse vai e vem, teve uma hora que Tizio se atrapalhou Em vez de cuspir pela janela e pular na cama Tizio cuspiu na cama e pulou pela janela Tizio ficou só o bagaço Chamaram o Samu, que chegou quatro horas depois E ele foi levado pro hospital e eu estive lá com ele Confira Estamos aqui no hospital regional E antes de conversar com o Tizio Vamos aqui falar com ele Que é o responsável por essa unidade Doutor Zé Quistrada, bom dia Doutor Zé Quistrada O que é que o senhor pode nos dizer? Sobre o Tizio? Exatamente Bem, o que eu posso dizer é que eu sou o Zé Quistrada Tá aí, pelo que você ouviu, Tizio não tá nada bem Obrigado, doutor Zé Quistrada, pelos esclarecimentos De nada, agora eu vou atender o Muriço que acabou de chegar agora aqui no hospital Que é o Bat Cat Tá só arquejando E vamos agora falar com ele, Tizio E aí, Tizio, como é que você está? Meu irmão, doido Tô me sentindo uma panqueca, maluco Tô amassado, doido Mas, Tizio, como é que pode? Você recebe a delação premiada Vai pro hotel com tudo pago Fica na melhor suíte e chega lá Você inventa de cuspir na cabeça do povo Meu irmão, me lembrei do meu tempo de criança, maluco Quando era pivete eu fazia muito isso, doido Mas, Tizio, você pular pela janela do quinto andar Você não acha que foi demais, não? Meu irmão, na hora eu me atrapalhei, doido Fiz, foi cuspir na cama e pular pela janela, maluco Tizio, como eu sei que você é fã da Marina Que foi candidata a presidente Eu vou dar pra você um DVD da Marina Onde ela tá dando uma palestra sobre a preservação do meio ambiente Não, 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 maluco, eu sou fã da Marina Mas Marina não, doido Mas por que, Tizio? Maluco, a Marina nunca nas pesquisas, não foi? Foi sim, Tizio Pois é, maluco, aí lembra minha queda também Então tá aí Esse é Tizio que mais uma vez Entrou em rabo de foguete E eu sou Marcelo Reven Para o programa nas garras da patrulha Meu irmão doido Maluco se ferrou de novo 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 Eu fui prazer do Nego, Maluco Maluco se ferrou de novo